A gente não poderia deixar de fazer aqui uma reportagem do Vesúvio. Pra quem não sabe o que é Vesúvio, foi um restaurante onde houve um romance da Gabriela e do Nassib, escrita por esse cara aqui, ó. Esse cara que vocês estão vendo aqui, ó, Jorge Amado, que faleceu alguns anos atrás e que foi o grande divulgador da cidade de Léus. E pra quem não leu esse romance e que queira saber mais, a nossa biblioteca está com o livro Gabriela Cravo e Canela e também o Terras do Sem Fim, de autoria de Jorge Amado. Estamos aqui do lado o Métri do Vesúvio, o Souza, que vai dar algumas informações sobre o restaurante, funcionamento, as atividades aqui, música ao vivo, hoje tá tendo música ao vivo, por acaso. O prato que mais sai aqui e essas informações aí pra vocês que estão no hotel, que forem vir aqui em Léus, saberem a respeito do Vesúvio. Então, boa noite, Souza. Então, o que você pode dizer aí pros nossos hóspedes sobre o Vesúvio? Boa noite. Senhores, vamos falar também do nosso quitute principal, que é o quibe do Nassib, né? Que temos vários quitute regionais e árabe. E a casa do Nassib e Gabriela, que tanto Jorge Amado divulgou, foi fundada em 1919 por dois italianos. E em 1945 foi comprada pelo Nassib e Gabriela, com suas muquecas, petiscos regionais, todos. Isso e o principal, que é o nosso quibe, né? Que é o quitute principal do nosso cardápio. Funcionamento da casa, a gente abre às 10 horas da manhã, até o último cliente sair, a ordem do seu Nassib, né? E temos música ao vivo todos os dias, sempre um músico diferente da região. Ah, então tem música ao vivo todo dia? Sim, todos os dias, claro. Todos os dias, a partir das 18h às 23h. Sempre um músico diferente. Eu vi outro dia que tinha uma peça de teatro aí, representando, não sei se era uma peça do Jorge Amado, ainda tá tendo essas esquetes aí? Tem, sim. A peça do Nassib e Gabriela, são dois autores, um casal de autores aqui do teatro municipal da cidade, e que sempre são as terça-feira, a partir das 23h. Esse mês, infelizmente, não temos, porque eles estão viajando. Devido ao seu trabalho aqui no Vesúvio, eles estão sendo muito requisitados em Salvador e outras regiões aqui. Então é isso aí, hóspedes aí. Tá sabendo já no Vesúvio, não sei como é que vai ficar a filmagem, que já tá um pouco de noite. Mas o Vesúvio fica aqui do lado de uma catedral, a catedral principal de Léus, e na zona central, que vai se transformar, como a Nádia falou, no quarteirão do Jorge Amado, quarteirão do Shopping a céu aberto, e quarteirão do Jorge Amado também, onde ele, aliás, morou naquela rua ali atrás, e que, como um bom escritor, ficava observando o dia a dia das pessoas, e daí formou o romance, baseado em personagens reais, com muita ficção, mas escreveu esses livros, que são best-sellers até hoje, no mundo todo. Então é isso aí, e ficamos por aqui, com a nossa reportagem ao Shopping a céu aberto, e agora vocês vão ver como andam as ruas lá em São Paulo. Nossos repórteres foram lá em São Paulo, na Oscar Freire, na Vaianava, e fizeram uma filmagem lá.